Maicon e Juninho capturaram vários tucunas. Vamos acompanhar! Música 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 Interessante que é o seguinte, o amarelo geralmente ele é menor do que o azul, só que ele briga muito mais, ele é um peixe muito mais forte. Música Olha só, que bonitinho. Música Aqui ó, a isquinha que nós estávamos mostrando né, o Flukezinho, joguei lá no meio do mato, ele atacou duas vezes. Bonito né? Música Música Show de bola pessoal, muito bom. A pescaria nossa está sensacional, como diz meu amigo do Terra Roche. Nós paramos num lugar aqui agora, estratégico, tem bastante guapé, bastante mato, alga e como a gente está enfatizando essas iscas softs, então nós paramos aqui para vocês verem o local que a gente consegue tirar o peixe. Então nós vamos parar aqui e vamos tentar tirar alguns peixes daqui. Vamos ver se a gente consegue. Dá uma olhada, dá uma olhada na estrutura que é. Música 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 É só amarelo. Tem aqui dentro da vassilha. Tem aqui dentro da vassilha. Tem aqui um tomatinho. Tem aqui um azul. É uma manhã, né? Azul, né? Tem que beber. Mas a superfície é demais, né? É outra coisa. Você tá quer contração aí? Eu tô. Um pedaço. Não vai falar nada. Nós paramos um pouco. Nós viemos um pouquinho mais pro meio do lago. E paramos de usar as iscas soft. Então colocamos um pouquinho de plug. Eu coloquei aqui um plug de superfície. Pra tentar um pouco. Porque agora, nessa lagoa aqui, nós não tivemos muita ação. Porque a água tá um pouco suja. Então essas iscas de superfície, ela tem um rattling forte. Um barulho forte. Então nós optamos por ela pra chamar o peixe. Porque a água aqui tá muito suja. E deu resultado, ó. Peixe bonitinho já. Aqui, ó. Que belezinha. Aqui, ó. Um azulzinho. E gordinho, bichinho, ó. Vamos pra água, menino? Vê lá. Vê lá. Vê lá. Vê, vê. Então a opção. O tucunaré é o gostoso é o seguinte. A gente que gosta de pescar o tucunaré, então a gente tem essa opção. Dessas iscas soft. Que a gente tá colocando. Tá indo tirar o peixe dentro do mato. E também essa opção. Vim um pouquinho pro meio da lagoa e usar as iscas tradicionais. Que dá resultado também. É isso aí, parceiragem. Parabéns, hein, Belo Pio. Valeu. Tchau, tchau. E aí Rapaz, é muito grande. É muito grande. É muito grande. É desse tamanho, bicho. O que é isso aí? Fimado. 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 Não, não era. Era fêmea. O Maicon levantou um peixe enorme, né. Aí eu peguei uma isca Twindbait, mas não é o mesmo peixe, é um peixe menor. Essa ali, versão total aqui. É um peixe bonito também, é um peixe muito bonito. Olha que torce, oração. Ah, Maicon. Passa o boca para mim, por favor, Marco. Maicon. É um peixe bonito também, está vendo? Não é grande, né? É um peixe bonito, engoliu a Curisco. Curisco 70. Vamos lá. Acho que bateu na isca do Marco, era monstruoso, monstruoso. Semana que vem, vamos continuar a nossa aventura em Volta Grande. E você já sabe, semana que vem tem mais pescaria. Obrigada e até semana que vem. Valeu, pescadores! Vai. O pé meu não está esquisito aqui, está legal? Mano, eu não estou pegando, eu só estou pegando aqui para você. Ah, então está bom. Só as camisas eu estou pegando. Um, dois, três. Zero, não. Three, two, one, zero. Não. Olá, amigos pescadores. Hoje no Dicas de Pescador tem a pesca de tucunaré com... Ah, é bom demais. Sempre quando o Beto está junto, o Beto consegue gravar a pintura. Aí põe naqueles quadrinhos de bobeira lá. Olha onde que o barco foi parar agora. Legal, assim você pega o mato ali, o pau, a estrutura, o tucunaré é o hortônio. Esse tamanho, assim. Não, não... Não, não... Não, não... Legenda Adriana Zanotto